Música Boa noite, a gente começa a semana entrevistando o doutor cubano, vereador eleito de Mossoró com 1515 votos pelo PSDB. E mais, ele é o primeiro estrangeiro a conquistar uma vaga no Legislativo do Rio Grande do Norte. E mais, Rogério Marinho poderá assumir a presidência nacional do PL. O cenário político está no ar. Boa noite pra você, minha amiga telespectadora. Boa noite pra você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo pra toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Segunda-feira, a gente tá começando a semana e a gente já fala sobre política aqui com o doutor cubano. Você já conhecia o doutor cubano? Manda sua mensagem aqui no nosso Instagram, arroba cenário político TCM, e também no nosso WhatsApp, 988028941. Não conhecia ainda o doutor cubano? Manda sua mensagem também. Qual é a curiosidade que você tem aí sobre o doutor cubano? Será que ele é cubano de verdade? Mande aí a sua interação no nosso programa desta segunda-feira. Bem, antes de a gente iniciar, aqui a nossa conversa tem duas informações. Nas eleições municipais de 2024, dos 166 municípios do Rio Grande do Norte, que escolheram prefeito pra cidade, apenas 42 municípios serão representados por mulheres, o que corresponde a 25%. O número é maior do que as eleições de 2020, quando houve 37 mulheres eleitas. A capital portuguá não foi incluída na análise porque não há prefeito definido ainda. Vão pro segundo turno, Paulinho Freire e Natália Bonavides. Apesar do Rio Grande do Norte ter sido o segundo estado com o maior número de prefeitas eleitas, ficando atrás apenas de Roraima, onde 26% das prefeituras serão comandadas por mulheres, o índice potiguar ainda é tímido, especialmente considerando que as mulheres representam 52% do eleitorado no estado, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. A disputa eleitoral em Natal também pode elevar este índice de mulheres prefeitas aqui no estado. Caso seja eleita em Natal Natália Bonavides, do PT, que disputará o segundo turno no próximo dia 27 de outubro contra Paulinho Freire, do União Brasil, será a terceira mulher a representar a cidade. Então, fiquemos atentos aí. E é uma pena, de verdade, que as mulheres não consigam superar melhor esses índices. No entanto, já tem uma representatividade considerável aqui no nosso estado. Bem, com o fim das eleições, é hora de analisar como ficou a Câmara de Mossoró para a próxima legislatura. A reportagem é de Danilo Queiroz. Passadas as eleições, agora é hora de fazer o comparativo. Quais foram os partidos que se deram melhor do que na última eleição? Quais foram os partidos que sumiram da Câmara? Como é que está a distribuição dos vereadores entre situação e oposição, de acordo com os partidos que foram eleitos? Você vai descobrir agora. A primeira grande diferença referente às eleições de 2020 é a quantidade de vereadores na legislatura, considerando a redução de 23 parlamentares para 21 na próxima formação da Câmara. O partido com maior número de vereadores é a União Brasil, com sete cadeiras no plenário, com os vereadores Lucas das Malhas, Wijnis Dugais, Genilson Alves, Jairio Cabeção, Tony Cabelos, Ozaniel Mesquita e Ricardo de Dodoca. O segundo maior partido é o PSD, com cinco, sendo esses Petras, João Marcelo, Alex do Frango, Vladimir de Cabelo de Negro e Caio Freire. Solidariedade fez dois, com Tiago Marques e John Kennedy. O PT também tem duas cadeiras, com Marley de Cunha e Plúvia, assim como o PL, com as eleições de Mazinho do Saci e Jairson Nogueira. Vavá, do Rei de Sustentabilidade, Cabo Davidson, do MDB e Doutor Cubano, do PSDB, são representantes únicos em seus partidos. União Brasil, Rede Sustentabilidade, PSD e Solidariedade estavam na base do prefeito durante a campanha. PT, MDB e o PSDB apoiaram a candidatura de Laurence Amorim, colocando seus vereadores momentaneamente em chapas de oposição. O PL era o partido de Genivan Vale, também colocando seus parlamentares no posto de oposição. A configuração das bancadas de situação e oposição na Câmara para a próxima legislatura ainda pode mudar. Os oito partidos com representação na Câmara representam uma queda no número de siglas em relação a 2020, quando 14 partidos possuíam vereadores na casa. O partido que mais cresceu foi do União Brasil, que passou de zero vereadores em 2020, quando ainda eram democratas, para sete vereadores eleitos em 2024. O PSD passou de um parlamentar para cinco, e o PT subiu de uma cadeira para duas cadeiras. O PL, que não tinha nenhum vereador em 2020, conseguiu fazer dois vereadores. O Rede Sustentabilidade, que também não possuía nenhum parlamentar nas últimas eleições, agora tem um. Entre os partidos que diminuíram, mas mantém representação, está o Solidariedade, que perdeu metade das cadeiras, passando de quatro para duas, e o MDB, que caiu de três para uma. PP, Cidadania, PSC, Democracia Cristã, Podemos, PSB e Republicanos, foram os partidos que tinham vereadores em 2020, e não conseguiram eleger ninguém. Patriota e Prós tinham mandatos em 2020, mas os partidos deixaram de existir em 2023, logo, não disputando as eleições de 2024. Com a nova configuração da casa, agora as discussões se direcionam a qual dos 21 vereadores estará à frente da Câmara Municipal a partir do ano que vem, com nomes governistas reeleitos e novos ingressantes na legislatura a dominarem as discussões iniciais sobre o assunto. A gente vai acompanhar tudo isto de perto daqui até 1º de janeiro, quando os parlamentares tomam posse, quando há a escolha para a presidência do legislativo, enfim, muita coisa vai acontecer ainda. Bem, vamos iniciar a nossa entrevista com o doutor cubano, vereador eleito aqui de Mossoró, pelo PSDB. Doutor cubano é cubano de verdade ou é só no nome? Boa noite, seja bem-vindo ao cenário político. Boa noite, boa noite telespectadores. Primeiramente agradecer por me pedir vir hoje aqui dar umas palavras, dar uma entrevista para esse povo de Mossoró. Sou cubano, sim, nasci no 30 de julho de 1981 na cidade de Bayamo, província Granma. E então sou cubano mesmo, mas já naturalizado como um mossoroense, como um brasileiro e por isso hoje estou aqui, porque pude ir e entrar na candidatura e hoje eleito por essa cidade de Mossoró, eleito a vereador como o primeiro estrangeiro naturalizado em Mossoró e Rio Grande do Norte. Como é que pronuncia o nome do senhor, doutor? Meu nome é Joanes Infante Rodrigues, porque o Y tem som de J lá em espanhol, então é Joanes. Aí, por a dificuldade que existia entre as pessoas pronunciar o meu nome, começaram a me chamar de doutor cubano e doutor cubano até hoje. Doutor cubano já é, então, um brasileiro naturalizado, na verdade já é o mossoroense, porque Mossoró é um país, um país de Mossoró, adotou o doutor cubano e veio aqui para Mossoró quando dá aqui definição do Mais Médicos, isso é o programa do governo federal. Foi em 2018 que o senhor chegou aqui, não, em 2018 acabou o Mais Médicos, foi em 2014 que o senhor chegou aqui. Como foi essa chegada em Mossoró? Quando a gente recebeu a notícia de que existiria um programa Mais Médicos no Brasil, e o Brasil sempre foi aquele país que eu queria conhecer, eu falo muito pelas novelas que chegavam muito lá no meu país, para mim, Brasil era aquela praia linda de Rio de Janeiro, então, uma das condições que pediam para entrar no Mais Médicos é que os médicos tinham que ser especialistas em primeiro grau, em clínico geral, e ter pelo menos a oportunidade de ter trabalhado em outro país que não fosse o nosso. Então, em 2014, o doutor cubano chegou aqui na turma maior que chegou aqui no Brasil, que como todo mundo conhece, o Mais Médicos deu a oportunidade de entrar, tanto brasileiro como estrangeiro, o que os médicos cubanos chegamos a grande maioria, a atender cada região, cada cantinho do Brasil, então, em 2014, cheguei aqui, cheguei por Recife, passamos lá um curso de português, e então, o próprio governo é quem fazia a distribuição dos médicos cubanos. Eu ansioso, quando fui ver lá, o listado, eu disse, e o Anifante Rodrigues Mossoró, mas naquele então, eu não chamava de Mossoró, não, eu disse, amororó, aí eu fui pesquisei, eu fui pesquisei na internet, Mossoró, terra quente, acolhedora, rica em petróleo, rica em frutos, digo, essa é a terra que eu mereço, que eu vou escolher para, acredito que para trabalhar em prol da sociedade, e ainda não pensava em ficar, mas, pelo acolhimento das pessoas Mossoróenses, pelas amizades, pelos vizinhos, o doutor cubano se apaixonou, hoje, eu digo muito que o doutor cubano é alucinado pela terra de Mossoró, que acolheu com os braços abertos, desde 2014, no Mais Médicos. Então, o doutor cubano é a aplicação daquele ditado, de quem bebe água de Mossoró, fica em Mossoró, eu também digo muito, desde que eu cheguei aqui, eu escutava esse ditado, aí digo, eu acredito que o doutor cubano, não somente tomou água de Mossoró, sino como ele desceu, lá no fundo do poço, e tomou toda a água de Mossoró, porque eu sou alucinado, e não quero sair desta terra quente, que me acolheu como um filho mais, hoje, o doutor cubano naturalizado, se sente um filho nativo, de Mossoró. Um abraço para a dona Tica Soares, lá de Caraúbas, dona Tica, muito obrigado, pela acolhida de sempre, quando a gente se encontra, enfim, toda a família, realmente, fala aqui sobre o nosso trabalho, na TCM, Vandilson Ramalho, também são pessoas, que trazem essa mensagem de incentivo, de apoio, que a gente fica muito feliz. Vandilson Ramalho, Tica Soares, muito obrigado, tá bom? Vamos de informação? De acordo com informações do jornal O Globo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, deu aval ao nome do senador Rogério Marinho, para substituir Valdemar da Costa Neto, na presidência do PL, a partir de 2025. Bolsonaro acredita que Marinho, o preferido de Valdemar, para o posto, é atualmente, um nome mais adequado. O parlamentar, segundo o ex-presidente, estaria mais disponível, para exercer a função, do que seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. Atualmente, Marinho conduz, os diálogos, de apoio, das bancadas do PL, com candidatos, às sucessões da Câmara, e do Senado. Eduardo, por sua vez, realiza viagens, pelo Brasil, e para o exterior, representando o PL. Anteriormente, Valdemar, havia se mostrado favorável, à troca de comando, e indicando, indicado, que Eduardo Bolsonaro, assumiria em seu lugar. Mas, reavaliou a posição, por acreditar, que o filho do ex-presidente, não teria tempo suficiente, e passou a definir, ou a defender, o nome de Marinho. A troca de comando, da legenda, passou a ser discutida, há algumas semanas, pelo fato de Valdemar, estar proibido, de ter contato, com o ex-presidente, aí Bolsonaro. A medida foi imposta, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Após, os dois se tornarem, alvo, de investigação, que apura suspeitas, de tentativa, de golpe de Estado. Rogério Marinho, ele coordenou, o PL, nas eleições municipais, não só aqui, no Rio Grande do Norte, mas também, em outros estados, do Nordeste. Então, o senador, agora, ele tem, um patamar, diferente, no Partido Liberal, um dos maiores partidos, do Brasil, que tem objetivo, sim, de participar das eleições de 2026. Quem sabe, Rogério Marinho poderá ser candidato a presidente, ou a vice-presidente. Então, é algo que está sendo construído. Mas, hoje, Rogério Marinho é candidato natural ao governo do Rio Grande do Norte. Então, tudo isso, a gente tem percebido que, através da força, né, de negociação, da compreensão política que tem o Rogério Marinho, ele está avançando, ele está avançando, sim, nessa questão política, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas também no Brasil. Bem, atenção, condutores que trafegam pela avenida Abel Coelho. A CAERN retomou a interdição, em parte da via, para a realização de uma obra que irá reestruturar o abastecimento de água em algumas regiões de Mossoró. A Companhia de Águas Esgotos do Rio Grande do Norte voltou a trabalhar no trecho às oito da manhã desta segunda-feira. O serviço tinha sido suspenso antes da eleição, para facilitar o trânsito dos veículos e o trabalho do TRE, que fica próximo à avenida. A interdição ocorrerá nas duas faixas da avenida Abel Coelho, e a recomendação aos motoristas é que evitem esse trecho durante a execução da obra. A obra faz parte da implantação de tubos da doutora Apodi Mossoró. Segundo a CAERN, o serviço foi retardado pela necessidade de segurança, devido à quantidade de tubulações na avenida. As informações inseridas pela CAERN ainda antecipam a necessidade do interrompimento futuro da doutora Jerônimo Rosado, que abastece parte de Mossoró. A interrupção acontece devido à necessidade da despressurização da rede de água, para conexão com a doutora Apodi Mossoró. A data de parada do abastecimento acontecerá dentro do período da execução da obra. A previsão é de que o serviço permaneça na Abel Coelho até o início do mês de novembro. Está aí, então, você que trafega por esta importante via aqui de Mossoró, fique atento à interrupção no trânsito. A gente espera que essas obras possam acontecer de forma célere, sem interrupções, possam ser finalizadas e essa obra da doutora, que está vindo aí de Apodi, possa, de fato, melhorar esse abastecimento de água em alguns bairros. Lá em casa, por exemplo, só está chegando água uma vez por semana. Então, a gente tem esse esforço de economizar água, de ter muito cuidado para não desperdiçar a água, mas é preciso ter, de fato, aí pela CAERN, uma melhoria neste repasse de água para que a gente tenha mais tranquilidade. Vamos torcer para que a obra seja finalizada dentro do prazo. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o doutor Cubano, vereador eleito de Mossoró pelo PSDB. Bem, doutor, o senhor falava no bloco anterior que veio para o Brasil para atender mais médicos. E como foi que o senhor permaneceu aqui no Brasil e entrou na política? Já fazia parte da vontade do senhor entrar na política? Não. Como falei, cheguei em 2014 e percebi que aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte e Brasil, a política tem força. Então, pelo meu serviço prestado, pelo meu trabalho, em prol da sociedade, em prol das pessoas, vi a necessidade de que as pessoas precisam que a política chegue muito mais de perto. Eu tenho dito muito também que a política é um ato nobre de fazer caridade. Então, hoje a gente faz pelo povo, fez muito, vou continuar fazendo, mas quem me levou a que eu entrasse como político foi o povo mesmo que me acolheu, que me pediu. Doutor, o senhor faz muito. Na Boa Vista, quando eu trabalhei de 2014 a 2018, existia aquilo de que só as pessoas do bairro poderiam ir no posto de saúde. Eu digo, não, com o doutor cubano não existe, não. Você é de Mossoró, você é de Rio Grande do Norte, você é do Brasil, você pode ser onde você for, que você tem a necessidade de um médico, pode chegar com o doutor cubano, que o doutor cubano atende você. Então, a força política está em cada momento, está em cada cantinho de nossa cidade, de nosso estado e de nosso país. Então, o doutor cubano entrou, como eu já disse, pelo pedido do povo, para fazer ainda muito mais do que eu faço, lutar fundamentalmente pela saúde do povo de Mossoró, esse povo que agradeço constantemente, dia a dia, agradecendo primeiramente a Deus. Mas esse povo de Mossoró, sempre tenho dito que não tenho palavras para agradecer pelo acolhimento e pela força, pelo apoio que me tem dado. Então, o doutor cubano, com a força política, poderia fazer muito mais. E vai fazer, fundamentalmente na saúde, como eu já falei, nas UBSs, nas UPAs, hospital. Eu tenho dito também nas entrevistas, que estão sendo mais contínuas, que Mossoró precisa de um hospital municipal. Mossoró precisa urgente porque a saúde hoje não é a melhor em Mossoró. Então, o doutor cubano chegou para ajudar, para fazer por esse povo, pela saúde das pessoas e pela cidade de Mossoró. E foi o que levou ao que o doutor cubano entrasse na política. Fui estudando, fui vendo as condições, as situações. Mas ainda tenho que aprender muito, porque é a primeira vez, e vou receber ainda muita informação, muito conhecimento de outras pessoas. O doutor cubano vai aprender, vai fazer, mas ele vai lutar, fundamentalmente, pela saúde do povo de Mossoró. Doutor, como foi que o senhor definiu o PSDB como partido e o senhor entrou num partido que já tinha uma dificuldade de início para eleger parlamentares. Conseguiu superar uma barreira muito importante de votos e está aí como vereador eleito. Mas foi o primeiro partido que o senhor teve contato? Foi, enfim, o que o senhor estava aguardando, esperando, para entrar na política? É. Quando eu decidi já me candidatar, ou a pré-candidatura, existiam aquelas mensagens, o doutor vem a conhecer meu partido, entrou em contato comigo Onésimo, e depois entrou em contato comigo Gustavo, sogro de um amigo meu, doutor Igor, conversou muito bem comigo, vai ter muita clareza, vai ter muita transparência em nosso partido. Digo, não, mas o doutor cubano precisa conhecer, precisa ver os partidos, dar uma estudada nos partidos para ver quais são aquelas condições, qual vai ser aquela possibilidade de que o doutor cubano fosse eleito, já seja o partido que ele escolhesse. Então, recebia muitas ligações, e aí o doutor já confirmou em qual partido vai entrar, e foi no PSDB onde o doutor cubano entrou, e o PSDB onde o cubano foi eleito. E o doutor cubano vai permanecer no PSDB, pensa em mudar de partido? Como é que segue agora esse pensamento do doutor cubano na Câmara de Monserol? É, mesmo pelas dificuldades que o doutor cubano teve na campanha, o doutor cubano entrou no PSDB, continua no PSDB, dia 1º de janeiro de 2025, em nome de Deus, o doutor cubano vai entrar no PSDB, na Câmara Municipal. O senhor fala em dificuldades, que dificuldades o senhor teve por parte do PSDB, enfim, a conjuntura política, como foi essa campanha do doutor cubano? Minha campanha foi uma campanha limpa, pé no chão, porta a porta. A dificuldade que eu digo é aquela ajuda, aquele fundo partidário, ou aquela ajuda do partido que vou falar que foi quase zero. Zero porque não tivemos ajuda do partido, não sei de quem foi a culpa, se foi do partido, se foi do Estado, desde que eu não sei de quem foi a culpa, mas minha campanha foi sem nenhum tipo de recurso por parte do partido, foi pé no chão, o doutor cubano não fez uma carreata, o doutor cubano não fez uma passeata. Me fazem muito a pergunta, doutor, é verdade que o paredão que o senhor tinha também era emprestado, digo, foi emprestado por um amigo, e éramos todos os dias caminhando de porta em porta, de casa em casa, de bairro em bairro, e olha que não deu tempo passar em todos os bairros de Mossoró. Mas teve essa dificuldade de que o partido mesmo não chegou, não deu a conhecer aquele fundo partidário para que a campanha tivesse uma estrutura melhor, para que o doutor cubano... Deus sabe o que faz, talvez tivesse tido muito mais votos, talvez não. Mas agradeço a Deus que mesmo sem essa ajuda, mesmo sem esse fundo partidário, o doutor cubano, pelo serviço prestado, pelas amizades, pelos vizinhos, pelos meus pacientes, o doutor cubano foi eleito pelo PSDB, e agradeço, não fico chateado, não fico, não. Talvez a culpa não foi do partido, talvez a culpa não foi do Estado, talvez foi nacional. Não posso dizer assim de quem seria a culpa, mas graças a Deus que o doutor cubano foi eleito, mesmo dentro das dificuldades, mesmo sendo uma campanha limpa, pé no chão, com seis, sete pessoas do meu lado. Foi uma campanha que agradeço, primeiramente a Deus e depois a esse povo, que me deu o voto de confiança, o voto de fé, para que o doutor cubano esteja onde está hoje, eleito pelo PSDB, e futuramente como vereador a partir do dia 1º de janeiro na Câmara Municipal de Mossoró. Doutor cubano recebeu saudação, parabéns, da executiva nacional, estadual, local do partido? Até hoje chegaram de algumas pessoas, parabéns, mas presidente, tanto municipal como estadual, ninguém até hoje tem chegado ao doutor cubano para parabenizar, por ser pelo menos o único eleito no PSDB, estou ainda esperando, não guardo mágoa para ninguém, o doutor cubano é muito simples, o doutor cubano é muito dado, então o doutor cubano está esperando também que cheguem os parabéns, pelo menos a gratidão de que foi eleito pelo partido PSDB, e estou aqui, estamos à disposição, vamos fazer, o importante é que queremos fazer em prol da sociedade, em prol da população de Mossoró, e o que me faz com que eu me sinta feliz, sempre é bom que chegue aquele presidente da Câmara, sempre é bom que aquele que me ligava toda semana para eu entrar no partido, hoje me mande um boa noite, parabéns, doutor, pela sua conquista, ou pela nossa conquista, e então estou esperando, esperando que alguém veja o doutor cubano como eleito aqui em Mossoró, veja ele como uma pessoa a mais, mas que também veja como o único eleito do PSDB, com o pé no chão, com uma campanha limpa de dia a dia, não 45 dias, 51 dias foram pé no chão, mas estou aqui, estou aqui para fazer muito mais, e acredito que devem chegar as mensagens para que, parabéns ao doutor cubano. Bem, vamos de informação, estamos no mês de conscientização sobre o câncer de mama, e para levar informações de como realizar o autoexame e diagnosticar precocemente a doença, foi promovida no domingo uma caminhada em alusão à campanha Outubro Rosa. A avenida do Corredor Cultural de Mossoró foi pintada figurativamente de rosa, tudo em conscientização à prevenção de doenças como o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Ana Leine é servidora pública e não é estranha ao câncer de mama. Apesar de não ter sofrido com nenhum tumor, o convívio tornou ela uma advogada em prol da prevenção. Minha mãe, dentro dos exames de prevenção, ela todo ano fazia, ela detectou o CA de mama, e aí ela fez uma mastectomia, fez o processo de quimioterapia, de radioterapia, teve a remissão, não morreu do CA de mama, a gente pode dizer assim, e a gente, enquanto família, a gente se preocupa, a gente se cuida, e eu apoio demais esses momentos, porque a gente tem que saber e se conscientizar de que é exatamente esse toque que vai fazer a diferença. A caminhada de responsabilidade da Secretaria da Saúde trouxe apoiadores da conscientização para a avenida. Esse momento é de incentivo às mulheres a procurar o serviço, há um momento de conscientização para procurar o serviço para se prevenir, então é um momento de conscientização, de prevenção. Diante do projeto que já tem a Vivo Rio Branco, a gente vê que tem um público de mulheres aqui na Rio Branco, então a gente resolveu fazer esse momento aqui para poder também incentivar essas mulheres a procurar o serviço. As medidas de prevenção contra o câncer de mama e o câncer de colo de útero são importantes. No Brasil, foram estimados mais de 70 mil novos casos do câncer de mama em 2024, de acordo com informações do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Por situações como essa, que iniciativas de prevenção são cruciais, como o acompanhamento promovido pelas UBSs do município de Mossoró. A gente faz um trabalho agora no Outubro Rosa, em alusão ao Outubro Rosa, intensificando a importância do exame, do preventivo. E durante todo o ano, as enfermeiras, os médicos das unidades básicas de saúde, eles já fazem essa conscientização que as mulheres precisam procurar a unidade básica, elas precisam realizar o exame, para que caso venha a ser acometida pelo câncer, ele seja diagnosticado precocemente, porque existe cura, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho de prevenção e de promoção, nas 47 unidades básicas de saúde. A iniciativa contou com a presença e o apoio de outros aparelhos relacionados à saúde por parte da Prefeitura, além de instituições, como universidades e o Instituto Mossoróense de Atendimento Pré-Hospitalar. Testes de glicemia, imunização, massagem e outros serviços foram oferecidos no momento. Aos domingos, a Avenida Rio Branco em Mossoró costuma ser sinônimo de saúde, e hoje não é diferente. Mas ganhamos um detalhe, uma pequena adição. Essa galera muito especial aqui, em defesa do Outubro Rosa, sobre a prevenção contra o câncer de mama e o do colo de útero, que vitima muitas mulheres no Brasil e no mundo todo. Tudo isso para poder alertar que a prevenção é o melhor caminho para impedir que essas doenças apareçam. Procure o posto de saúde, procure esse mês de outubro, né? O município tem oferecido aí, através das UBS, exames de mamografia, mamografia salva a vida. O autoexame também é muito importante. Tá aí, mais uma reportagem do Danilo Queiroz, que falou desde números de vereadores eleitos, passando por obra da CAERN e agora Outubro Rosa. Esse é multi, viu, meu amigo? Um abraço aqui para a Alexandra Alves, acompanhando a gente. Oclésio Oliveira, Oclésio, a esposa Cristina, os filhos Adassa e Narcísio, assistindo aqui a entrevista do vereador Doutor Cubano, nosso vereador, que é um homem de coração gigante. Obrigado pela audiência. Quem também registra aqui a audiência é o... Opa, peraí. Janilson. Obrigado, Janilson, aí do bairro Belo Horizonte, tirando foto da televisão aqui também. Quem também deixa mensagem é o Doutor Cubano, o Alexandre Dantas e Zé Finha, no bairro Boa Vista. Boa noite, Vonúvio. Doutor Cubano é uma das pessoas de coração mais generosas que conhecemos. Parabéns pela conquista e que Deus abençoe sua jornada. Temos certeza que vai trabalhar muito mais pelo povo. Alexandre Dantas e Zé Finha. Obrigado, amigo, pela participação. Sempre aqui atento ao nosso programa. Quem também deixa mensagem aqui... Ah, pô, eu tô vendo que o pessoal tá deixando mensagem aqui carinhosa, viu? Nailton também escreve. Boa noite, família TCM, especialmente ao cenário político. Conheço o Doutor Cubano, gente muito boa. Assisti a alguns jogos da seleção brasileira com ele aqui em casa. É, muito bem, tá certo. Nailton Soares, obrigado pela participação. Deixa eu ver aqui quem mais tá assistindo o nosso programa, cenário político. É Edilene Freitas. Obrigado pela participação. Obrigado pela mensagem. Rapaz, muitas mensagens aqui. Vamos ver se vai dar tempo de trazer aqui todas as mensagens. Mas tem uma pergunta que eu achei interessante. Diz que ia fazer aqui pra Doutor Cubano. Quem foi que mandou essa mensagem aqui, rapaz? Cadê? Porque falou e depois... Manuel Nascimento, obrigado, ligado aqui com a gente. No Bela Vista, a mensagem era perguntando por que que Doutor Cubano, ou na verdade perguntando se Doutor Cubano atende em Mossoró, atende como médico. Tá aqui. Por que Doutor Cubano não exerce a profissão dele de médico aqui em Mossoró? Quem manda a mensagem é Laudinete. Hoje o Doutor Cubano não está atendendo porque entrei aqui pelo Mais Médicos. Quando acabou o Mais Médicos em 2018, eu estive um tempo sem trabalhar e voltei de novo em 2020. Até 2022, 2023. Aí o programa Mais Médicos acabou de novo e Doutor Cubano ficou fora do Mais Médicos. Chegou outro Mais Médicos, onde eram 88 vagas pra Mossoró, mas o município só acolheu três. Doutor Cubano teve oportunidade de ir pra outros municípios, pra outros estados, mas por decidir que a terra de Mossoró era onde eu ia viver o resto da minha vida, não fiz o contrato em outros estados. Então, estou esperando que abra outro edital do Mais Médicos pra que o Doutor Cubano volte a exercer seu trabalho como médico nas UBS, que é onde mais gosto de trabalhar. A partir de 1º de janeiro de 2025, quando o Doutor Cubano tomar posse como vereador aqui de Mossoró, o Doutor Cubano vai ser oposição ou vai ser governo? O Doutor Cubano, como eu já falei aqui, é do PCDB. O PCDB hoje é oposição. Então, dia 1º de janeiro, o Doutor Cubano chega como PCDB. Mas deixar aqui dito que trabalharemos em prol das sociedades, seja de oposição, seja de situação. O fundamental, o objetivo é trabalhar em prol dos Mossoróenses, que chegue a cada Mossoróense, que chegue a cada família o nosso trabalho, que chegue a cada cidadão o nosso compromisso de fazer cada dia mais. Então, sempre tenho dito, e acredito que já falei aqui, que não existem partidos. Existem pessoas colocadas em vários partidos. Então, unindo aquela força, a gente faria muito mais pelas pessoas. E, no nosso caso, faríamos muito mais por esse povo de Mossoró, por essa cidade amada, por essa terra quente, que vamos levar tudo, tudo o que o Legislativo faça para que chegue a cada pessoa, a cada ponto de Mossoró. Já recebeu alguma ligação de um outro colega eleito sobre a eleição da presidência da Casa? Já fui flertado aí para este voto? Não, até agora não recebi, não. Já recebi mensagens de parabenizar o doutor Cubano, mas até agora não sei nem quem são os candidatos para presidente da Câmara Municipal em Mossoró. Ninguém chegou até mim para falar, doutor, você vai votar em quem? E, como já falei, não sei nem os candidatos. Então, espero que, à medida que vão passando os dias, vão passando o tempo, ainda faltam até o 1º de janeiro, faltam vários dias, dois meses e pouco. Acredito que cheguem para saber qual é o posicionamento, qual é o voto do doutor Cubano e a quem daria esse voto. Mas não chegou até o momento ninguém para se posicionar e dizer eu vou candidato como presidente da Câmara Municipal, você votaria em quem? Até hoje não chegou uma mensagem, uma ligação de nenhum. Está aí, todo voto faz a diferença, atenção candidatos. Doutor Cubano aí não tem voto ainda. Bem, quem manda mensagem aqui é Haroldo Lopes, doutor Cubano, grande profissional na área médica e agora será um grande vereador também. Obrigado pela participação. Quem também deixa a mensagem aqui é o Jean Paul, contador da Ilha de Santa Luzia, doutor Cubano, como médico, o que fará para melhorar a saúde dos Mossoroenses? Pergunta aqui o Jean Paul. Agradecer a todos os telespectadores, agradecer ao Cleixo, ao Alexandre, à Dilene, agradecer a todas as mensagens que estão chegando aí pelo WhatsApp. Muito, muito, muito obrigado pelas mensagens de gratidão, de reconhecimento. O doutor Cubano, como médico, mesmo não estando atuando no Mais Médico, vai lutar por tudo, pela cidade de Mossoro. Já faço, fazia e vou fazer pela população, agora vou fazer pela cidade. Enquanto a saúde, eu venho falando muito que a saúde precisa melhorar muito. As UBS, as UPA, os hospitais. E falei, acredito que falei aqui no início, de que Mossoro está precisando hoje, urgentemente, de um hospital municipal. Acredito que com o hospital municipal em Mossoro, o modo, o estilo, as condições da população de Mossoro mudaria muito. Daria um giro de 360 graus em prol da saúde. Porque hoje existe muita carência. Você vê aí o hospital regional, o Tassiso Maia, tenho muitas amizades, mas você vê muitas pessoas no corredor, muitas pessoas passando necessidade. Também vejo muito a necessidade de que esse hospital seja feito, porque a cirurgia relativa, tem pacientes que passam meses e meses. E existem outros municípios, menos que Mossoro, não é por desacreditar nesse município, mas como tem condições de que um município menor que Mossoro possa fazer cirurgia e Mossoro não faça. Porque muitas vezes nossos pacientes têm que viajar, se deslocar a outro município a fazer uma cirurgia. Por que Mossoro não tem essas condições? O que está acontecendo que não chega ainda à saúde que o povo precisa, à saúde que o povo merece, por que não está chegando às pessoas ainda? Então, necessitamos, precisamos de que tenhamos uma cultura melhor enquanto a saúde. A saúde, tratamos pessoas, a vida das pessoas está em nossas mãos. Então, o doutor Cubano vai lutar, vai lutar muito pela saúde de Mossoro, vai lutar por esse hospital municipal que acredito que seja um sonho para muitos e melhorar as UBS, os insumos, os medicamentos, a qualidade das UBS. Então, o doutor Cubano vai lutar, vai lutar em prol dessa sociedade. Um abraço aqui para a Nilza Guerra, doutor Cubano, grande amigo, mandando mensagem aqui para a gente. Raquel Jaime, do Nova Betânia, parabéns aqui, doutor Cubano. Quem também deixa registro, obrigado pela audiência. Niel do Sumaré, obrigado, Niel. Dona Dita, estamos assistindo. Quem é aqui? Matias e Elisa, parabéns. Nobre doutor Cubano. Rapaz, faltam só duas aqui para finalizar. João da Saúde, obrigado. João da UPA também mandando mensagem. Quem também deixa mensagem aqui para a gente? Boa noite, gostaria de saber. A posição já falou sobre isso, tá bom? Então, quem perguntou aqui foi Leonardo Simão e já respondeu sobre governismo e oposição. Quem também manda mensagem aqui? Estou assistindo todas as noites, sempre aqui com a gente. Quem é? Dijane Gomes, direto de Apudi. Obrigado pela participação. Não há mais tempo para nada, doutor Cubano. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco aqui no cenário político. Boa sorte na missão lá no Legislativo. Seja sempre bem-vindo. Até a próxima. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, telespectadores. Um abraço enorme e Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. A Você de Casa, a gente agradece a audiência. Lembrando que a reprise aqui do programa vai ao ar logo mais 10h40 da noite. Daqui a pouquinho vai estar no YouTube. Uma ótima noite a todos. Até amanhã. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho